Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 20 e também a 15. Qual que é o menor número natural não nulo que é o múltiplo de 20 e também de 15. Antes da gente continuar já deixe o seu like se você gosta dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal se você quiser acompanhar os próximos lançamentos. Galera, a gente pode listar os múltiplos de 20, listar os múltiplos de 15 e observar o menor número natural não nulo que é o múltiplo também de 20 e de 15. Observe, uma vez 20 é igual a 20, duas vezes 20 é igual a 40, três vezes 20 é 20 a mais da 60, quatro vezes 20 já dá 80. Vamos listar agora alguns múltiplos do 15. Uma vez 15 é 15, duas vezes 15 é 30, três vezes 15 é 45, 15 a mais. Quatro vezes 15, colocando mais 15 dá 60 e você observa a partir daí que é 60. 60 é o menor número natural não nulo que é um múltiplo de 20, né? Ele é 3 vezes 20 e também é um múltiplo de 15. Professor, ela é quantas vezes 15? Ela é 4 vezes 15. Tá? Então já sei que a minha resposta é 60. Vamos treinar também o algoritmo da fatoração simultânea. Por que, professor? Se aqui foi tão fácil. Porque, gente, é legal você saber o algoritmo da fatoração simultânea. Às vezes, listar os múltiplos vai dar muito trabalho. Então, aprenda o algoritmo da fatoração simultânea também, ok? A gente começa testando a divisibilidade dos números que a gente tem pelos primeiros números primos naturais. Quais são os primeiros números primos naturais? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Do 7 a gente pula para o 11. O 9 não é o número primo, tá? O 9 é divisível. Por 3, né? Então, começamos pelo 2. Algum desses é divisível pelo 2. O 20 é. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Quanto é 20 dividido por 2? É 10 para cada. Então, escreva 10 abaixo do 20. Põe a vírgula para separar. Veja que 2 vezes 10 é 20. Então, 20 dividido por 2 é 10. Fácil desse jeito. 15 dividido por 2 dá uma divisão com o quociente inteiro, uma divisão exata com o quociente inteiro? Não dá. 15 dividido por 2 dá 7,5, professor. Pois é, mas a gente quer divisão com o quociente exato inteiro, né? Então, aqui não dá. Então, a gente repete. Tá? Algum desses é divisível por 2? O 10 é. Escrevemos 2 na coluna da direita. 10 dividido por 2 é 5? É. Até porque 2 vezes 5 é 10. Coloca a vírgula para separar. Baixa o 15 aqui, né? A gente repete o 15, na verdade. A gente repete o 15, porque 15 não é divisível por 2. 5 e 15. Algum desses é divisível por 2? Não. E por 3? Sim. O 15 é divisível por 3. Como o 5 não é, repita. 15 dividido por 3 é quanto para cada um? É 5 para cada, professor. Até porque 3 vezes 5 é 15. Ficamos com 5 e 5. O 5 é o número primo, então quem vem para cá é o 5 mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. Até porque 5 vezes 1 dá 5. Terminei esta parte. Por que, professor, que você terminou? Porque no pé de cada coluna da esquerda eu vi o número 1. Acabou essa parte. Agora, o que eu faço, professor? Multiplique esses números que apareceram aqui, esses números primos. 2 vezes 2, 4. Guarde o 4 na memória. 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5, quanto que dá? 12 vezes 5 é igual a 60. 12 vezes 5 é 60. Então, o menor múltiplo comum de 20 e 15 é realmente o número 60, como a gente já havia observado aqui. Eu apenas fiz aqui, pelo uso do algoritmo da fatoração simultânea, para a gente treinar. A gente precisa treinar para aprender as coisas. Saiba que o algoritmo da fatoração simultânea é importante também. Às vezes ele vai ser melhor do que listar os múltiplos, tá? Gente, deixe um comentário com a carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!